O que é isso? E porque a vida me ensinou a ser humilde Então eu sei que nessa vida aquilo é tiro contra disso Eu ainda nunca vou queimar o meu fio E porque na minha vida eu sou um eterno aprendiz Então cê sabe que isso é verdade, né, titio? Não quero ver desanimado por causa do Brasil Foi perdendo da derrota Só que não dá nada, não vai atrapalhar minha trajetória Muita fome no Etiópolis preocupado com a Copa Brasil perdeu da Béutica, foda-se, Hazard que é que a história é vitória Se cê não fala que isso é verdade O bagulho é doido, quero vê-lo ficar no quase Direto de resposta, Marley Vai levar Vem com nós, vem Sou pouco me fodendo com X, já tô imundo Porque nesse mundo sem copa ou com copa eu sou sujo e esmundo Vai tá tranquilo? Aí continua a realidade, tá continuando Muito é só desculpa pra BD sair mais sando do trecho E o patrão fica ali, só no trampo Mas aí, meu parça, que você não vai acertar a cesta Porque eu não vou fazer extra pra pagar as horas da terça E tá tranquilo? Cê tá ligado? É marcineiro e nem você dessa madeira Tô rompado Então vai segurando Tá que sem brincadeira Eu sou tipo telhado Construção é garapeira É a estrutura Mano, você dá desgosto Então faça a sua reza Para a santa do pau louco E tá tranquilo Porque tô a mil A sua rima tá extinta Tipo um grupo ao Brasil Terminou, começa a barra Bata ele, bata ele, bata ele Bata ele, bata ele Bata ele Bota, bota Deixa o futebol prara Vamos falar de rap Que é a esperança da minha vida E também os futuros dos moleque Que saiu do baile Não é mais leque-leque É escrevendo e lendo Por livro e fazendo as treques Cê tá ligado? A poesia contagia É vitamina Minha rima que é correria Cê tá ligado? É tipo metanfetamina De Medellin Um caminhão de ketamina Mas aí cê não entende E aí cê tá ligado? É pra os moleque Fica igual cavala Que monstrão É tipo um hipódromo E eu só joquei Aí meu parça Você só fica em choquei É tipo cheque, bate E aqui você é peão A torre vai cair E vai com o cu na mão Aqui nós tá tranquilo É tipo um espinha Vai ser sangue Pro esparrom a minha rainha Direito de resposta Aqui né E o barulho Vai Vai Eu odeio esse MC que fica aqui falando as neiras Você perdeu 30 segundos falando de madeira Aí na minha frente Você só passou mal Falou de madeira que é o eterno paga pau Então você lembra que é a verdade Vem à tona Você fala de madeira E eu lembro da Amazona Então você sabe Qual que é a fita Representa os assos feministas Amazona da Mulher Maravilha Entendeu aí meu truta? Eu tô fazendo nessa fita E eu não falho na disputa Você falou de livro Firmeza Vou falar pro Zé aqui meu truta Que eu serei muito surpresa Sabe por quê? Eu faço bem assim De livro o maconheiro só conhece o John Green Entendeu? Eu não sei se você compreende O bagulho é doido Foi tão menos suficiente Esse erro! Esse erro! Esse erro! Esse erro! Esse erro! Tem jurado Pelo público terceiro tem jurado Primeiro round pro terceiro Jurado Primeiro round pro terceiro Primeiro volta a banda A banda pro terceiro Terceiro round Parou aí pra rapaziada Eita! Bote e volta caralho Não farei merda Terceiro round Agora é bate e volta rapaziada Deixa eu deixar a parte aqui Que net começa Como é que vai DJ? Vão fazer barulho aí Não deixe o clima cair não Só que é rap irmão Só que é rap irmão Só que é rap irmão Ae Ae eu vi que quando você Antes de matar sua rima Pra lavar suas palavras Você pegou a capinha Eu entendi Qual que foi Deu longe a parça É que você fracassou Não aguenta Bebe água Não vai garantir Para você ter que dar de colete Porque o bagulho Eu rimo pra cacete Você fica falando uns bagulho Que eu não entendo Quero ver você Vim me responder o veneno Tá ligado Você é uma planta luta Se tu não entende Vai pra casa Pega um livro e estuda Porque eu não sei O que mastiga pra você Você fala de literatura Aqui eu vou descrever Eu fumo sim Mas quando conheci um livro Não tinha maconha Tinha brinco Grade e muito perigo E dá pra tudo Pra se passar Eu sou um alquimista Que hoje venho te matar Sinceramente mano Agora não volta Porque sinceramente O que você falou Me causou revolta Sabe por que? Agora fica atacando Começou fumando um beck Agora volta pra casa Seis da manhã Volto sim Seis da manhã Porque eu trampei Moro sozinho No Moruca Mamãe no Divã Vai tá tranquilo Nossa florão Fala do horário Que eu chego em casa Quando pagar meus aluguel Contra a puta Que você tá te vendo Que você falou de moradia Eu surpreendo Porque sinceramente Você mora em condomínio Pra mim chamar a polícia Pra você Eles chamam o síndico E a segurança É feita pela força mática Condomínio De disciplina Máxima Tá ligado Porque eu vou te falar No condomínio que você mora É o meu espaço Entra lá só pra roubar Pesado É pesado Caralho 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 Facilitar o lado Caralho 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 Amanda Primeiro voto Voto de Amanda Vai pra Marley 1 a 0 Agora é com você Rapaziada Barulho pra quem gostou Da rima de Killett Uou Quem gostou Da rima de Marley Uou A cara do apresentador Vamos lá de novo Pede o segundo Pra terceiro Barulho Mar pra cima Quem gostou Da rima de Killett Uou Barulho 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 pra cima Quem gostou da rima de Marley Uou Só mais um pra confirmar Barulho 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 pra cima Quem gostou da rima de Killett Uou Barulho pra cima Quem gostou da rima de Marley Uou Eita 1 a 1 1 a 1 1 a 1 Killett ganhou No voto da 1 a 1 Killett ganhou no voto da plateia Deixa eu acabar Eita Eita Meu coração Caramba Pra decidir Então vem Daniel Gardetti Voto pra Marley Marley pra Flávio